A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma noite de café forte, esse é o nosso sétimo encontro, amém? Onde nós estamos aqui em unidade falando sobre atitudes de um vencedor. Eu sou o pastor William e para nós é motivo de muita alegria podermos estarmos aqui juntos, amém? Para compartilhar da palavra de Deus. Eu quero te lembrar, passa por ali, faz a sua inscrição no canal, abençoa nossas vidas, amém? Coloca o sininho ali também e compartilha, compartilha nosso vídeo, compartilha aí, amém? Para que possamos alcançar muitas pessoas através da palavra de Deus. Eu tenho louvado a Deus por este tempo, porque o quanto nós estamos tendo oportunidade de ministrar a palavra de Deus para as pessoas, é, quantos amados pastores, amigos, estão ministrando a palavra de Deus pelas lives, assim, tem sido um tempo onde nós estamos tendo que nos reinventar, e isso tem sido, assim, muito gostoso, amém? Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale poderosamente com cada um de vocês, eu espero que Deus possa mostrar e revelar aquilo que ele tem de profundo para as nossas vidas, amém? Afinal de contas, nesses dias nós temos falado que entramos na escola do Espírito Santo de Deus. Você pode declarar isso? Eu faço parte da escola do Espírito Santo de Deus. Deus, deixa o Espírito Santo de Deus te edificar, deixa o Espírito Santo de Deus te ensinar, deixa o Espírito Santo de Deus revelar tudo aquilo que ele tem para nos revelar nessa noite. Peça ele para te revelar em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Você possa também estar colocando o seu comentário aí, também na live, tá bom? A pastora Sandra está me apoiando hoje, tá aí no suporte, amém? Para estar compartilhando com os irmãos, também compartilha como é que está o vídeo para você, como é que estão as coisas, se está travando, se está funcionando direitinho, porque é tudo novo para todo mundo, tá bom? Nós não estamos aqueles em outubro, estamos aqui, não, nós estamos começando a caminhada, então que você possa estar aí atento, você possa estar aí ouvindo aí aquilo que Deus tem para você, tá bom, queridos? Amém? Para a glória do nome do Senhor, aleluia, aleluia. Deixa eu dar um toquezinho aqui na Sara, pode tirar o plugue, Sara. Aleluia. Glória a Deus, amém. Aleluia. Pessoal do Facebook, agora pode estar, não pode deixar, amém? Pessoal do Facebook, agora deve estar com áudio, porque estava com dificuldade no áudio ali, a Sara deu uma detectada, e vamos trabalhando, e vamos fazendo a obra aí, tá bom? Vamos desenvolvendo aquilo que Deus está nos chamando aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está pronto? Você está pronto para aquilo que Deus tem para nós nessa noite, para aquilo que Deus quer revelar para nós nessa noite, amém? A paz do Senhor, nossa irmã, que está chegando aí, amém? Nós temos vários irmãos aí, chegando, estando conosco, amém? Eu creio que Deus vai derramar poderosamente aí sobre as nossas vidas, amém, queridos? Aleluia. Filhos, vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para ministrar o nosso coração? Nosso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai querido, nesta hora, fala aos nossos corações, dá-nos, Senhor, a Deus, entendimento de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor quer revelar para nós. Para a glória do teu nome, entra com as armas da luz sobre a nossa mente, sobre o nosso consciente, subconsciente, inconsciente, e que possamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Deus, amém? Vamos lá, café forte, atitudes de um vencedor. Deus tem muito a derramar sobre as nossas vidas, amém? Você está preparado aí? Nós estamos ali no texto base de 1 Samuel, capítulo 17, esse é o nosso texto base, nós estamos falando ali, né, dessa luta épica de Davi versus Golia. Nós estamos exatamente ali no Vale de Elá, onde nós estamos aprendendo algumas revelações de Deus. São revelações de Deus. Não são segredos de Davi para ser um vencedor, são segredos de Deus que levam o homem a ter uma atitude de vencedor. É essa revelação que tem sido para nós nesses dias, amém? Como Deus conduziu Davi para vencer o gigante. Davi era o cara menos provável para vencer o gigante e Deus usou, o levou para glorificar o nome dele ali naquela batalha. Então eu quero que você fique atento, assim, nesses segredos aí que levam o homem a ter atitudes de o vencedor, que levam o homem a conquistar as suas batalhas, amém? Nós estávamos falando aí sobre algumas personagens dessa história, nós estávamos falando ali sobre, nós falamos sobre Davi, nós falamos sobre Eliabe, nós falamos, nós vamos falar sobre Saúl, nós vamos falar sobre Golias, amém? A grande verdade é que você possa estar aberto. Nós estamos na escola do Espírito Santo, nós estamos falando sobre atitudes de um vencedor, nós estamos falando sobre os segredos de Deus que levam o homem a vitória, revelado então através dessa luta épica de Davi versus Golias, amém? Então Davi não era um soldado profissional, seu trabalho era na sua casa, era um pastor de ovelhas, mas Davi tinha uma credencial para aquela batalha, Davi tinha um são, amém? A unção faz a diferença, é só recapitulando aqui com vocês, a unção faz a diferença. A ênfase forte de Davi é para nós nessa noite, é entender que quando não há unção, não há ação, vou repetir, quando não há unção, não há ação, é preciso ter unção para ter unção, para ter a ação, perdão, é preciso ter unção para ter a ação, amém? A unção gera a ação, é isso que nós compartilhamos aí nas primeiras etapas aí com os irmãos aí, amém, queridos? Agora, a segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que na hora que vai começar aquela batalha ali, Davi começa a enfrentar algumas dificuldades, Davi, quando chega ali no campo de batalha, a gente falou que a unção que estava sobre ele, vibrava, a unção que estava sobre ele, ela se movia, se estremecia, sabe? E levava a vitória, mas aqui também a gente aprende algumas coisas muito interessantes, deixa eu só ligar uma coisinha aqui que ficou desligada. Davi também tinha algumas coisas muito interessantes e no seu compartilhar e no seu operar ali naquela batalha, muitas coisas aconteceram e uma das coisas que aconteceram, amém, é que ele se depara logo de cara com Eliabe, o segundo personagem nessa história é Eliabe, ou seja, antes de começar a se aprofundar ali naquela batalha com Golias, Davi tem que enfrentar a atitude de Eliabe, Eliabe era o irmão mais velho dele e Eliabe era um crítico de plantão, Eliabe começou a lançar muitas críticas sobre Davi naquele momento e tal, e aí a gente vê o papel de Eliabe, Eliabe era um não ungido, Davi era um ungido, Eliabe era não ungido, ele não foi escolhido, ele não foi separado, então não tinha um ungido que fazia diferença, na verdade ele não tinha nem um ungido sobre a vida dele, então quer dizer, ele era um camarada experimentar na guerra, ele tinha tudo preparo para a guerra, mas ele era um crítico de plantão quando Davi se colocou para vencer ali, para entrar na batalha contra Golias. Então, quando a gente se depara com as críticas, Davi venceu as críticas, então quem é vencido pelas críticas não serve para andar nas grandes vitórias com Deus, aí é isso que nós deixamos para os irmãos também, quem é vencido pelas críticas não serve para andar nas grandes vitórias com Deus. Viva, nós sugerimos, né? Viva de tal maneira que ninguém acredite nos críticos, tá bom? Que você possa aí, estar aí, atentado, alerta, é porque críticos vão ter, críticos vão aparecer e isso vai te fazer ter a diferença na sua vida, porque muitas críticas vão te paralisar, na verdade a maioria das críticas paralisam as pessoas, pode ter certeza disso, mas vença as críticas para você vencer as suas vitórias, amém? Essa aí, um resumo bem rapidinho daquilo que a gente já falou, mas se você quiser saber um pouco mais, volta aí, amém? Está tudo aí no YouTube, você pode estar aí e revir aí as palavras ministradas sobre cada um desses temas, amém? Agora hoje eu quero falar aí, 1 Samuel capítulo 17, versículo 32 e 33, é um momento de Davi com o Saúl, diz assim, ó, e Davi disse a Saúl, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu, olha a posição de Davi, posição mesmo de quem estava decidido a acabar com aquela afronta, já tinha ali se posicionado para a batalha contra aquele gigante, aí Davi se depara com o terceiro personagem ainda, essa narrativa bíblica, Davi se depara com o Saúl, aí Saúl fala assim, ó, porém, o texto bíblico fala assim, porém, Saúl disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Olha bem, queridos, antes de enfrentar, então, Golias, não foi fácil para o Davi não, tá, queridos? Então, antes de enfrentar Golias, ele teve que vencer, a gente compartilhou nos primeiros vídeos, que ele teve que vencer a si mesmo, a sua condição, a sua posição, ele teve que vencer a ele mesmo, ele era o menor da sua casa, talvez discriminado, ele teve que vencer a ele mesmo, depois você volta lá e vê. A segunda coisa, então, ele teve que enfrentar os críticos, ele teve que enfrentar o crítico de plantão, ele teve que enfrentar o Eliado, capitão de guerra, o homem preparado para a guerra, o homem que estava ali e era, tinha toda a condição para estar naquela batalha. Agora, ele tem que enfrentar Saúl. Saúl fala para ele, ó, não é para você essa batalha não, você não pode ir nessa batalha não, ele já estava posicionado, Davi já estava posicionado para ir para a batalha, para ir para a peleja, mas aí ele encontra aí Saúl e Saúl fala para ele, ó, você ainda é moço demais para ir para essa batalha, isso aí, queridos, foi um grande desafio aí para Davi vencer Golias, tá, queridos? Pela idade, pelo seu tamanho, pela sua estatura, ele não teria condição de vencer Golias aos olhos de Saúl, tá? Para você ter vitória na vida, então você precisa enfrentar seus desafios. É mais difícil de tudo nos desafios que se manifestam na nossa vida, a primeira palavra que a gente ministrou é vencer a gente mesmo, Davi venceu ele mesmo, venceu o nosso eu interior, venceu os nossos medos. Então, deixa eu te dizer, para você vencer nessa vida, você tem que enfrentar os seus desafios. E Saúl era o cara que tinha o desafio para enfrentar, ele era o rei, ele era a pessoa, até mesmo segundo as narrativas bíblicas e historiadores, era o cara de maior estatura dentro do contexto, era o cara que deveria ir para a batalha, mas não tinha em Saúl uma coisa que tinha em Davi. Olha bem, Davi era um ungido. Eliabe, irmão de Davi, não era ungido. Agora, Saúl, queridos, ele era um ex-ungido. Isso é forte, tá, mas para que você coloque aí no seu coração, fixa essa mensagem no seu coração, como é que Davi venceu ele mesmo? Eu acho muito forte, o Atmani, ele, no seu livro, ele traz uma frase que é muito poderosa. Ele fala assim, ó, vencido pela cruz, eu estou a seus pés e nada mais pode me derrotar. Olha o que que ele fala, a cruz me venceu, ou seja, o meu eu foi vencido pela cruz e agora eu estou aos pés dela e aos pés da cruz ninguém vai me derrotar. Olha bem, queridos, aos pés de Cristo ninguém vai te derrotar, querido, aos pés da cruz ninguém vai te derrotar. Pode ter certeza disso, acredite nisso, confie nisso, com Cristo nós somos mais que vencedores. Talvez você esteja hoje, tá, meio tenebroso, é, por conta das dificuldades, do que aquilo, do que está se se montando por aí, o que está se moldando por aí, mas aos pés da cruz ninguém vai te derrotar, não, querido, acredite nisso, amém? Na cruz em Cristo, Jesus, nós somos mais que vencedores, amém? Mas voltando, Saúl é um ex-ungido, ele perdeu a unção. Saúl, ele sabe da estratégia de guerra também, ele era o rei, porém ele não tinha mais a unção e é isso o grande perigo, queridos. Um ex-ungido é um perigo na vida de quem tem unção. Um ex-ungido, ele normalmente, ele começa a perseguir a unção. Lembra daquele filme, eu até comentei em uma das nossas postagens sobre Deus não está morto? Aquele cara, ele tinha uma intimidade com Deus, ele tinha uma vida com Deus, ele, quando criança, ele orava, ele buscava Deus e tal, mas por uma decepção, ele abandonou Deus, né, ele abandonou, começou a ver um ateu, se tornar um ateu, mas na verdade ele não era ateu, ele estava revocado por Deus. Perdeu a unção que tinha sobre ele e aí, então, começou a perseguir os que tinham unção, começou a perseguir os cristãos. Isso é forte, queridos, olha, as pessoas que perdem a unção começam a perseguir quem tem unção, tá, queridos? Então, você pode se deparar com isso, são pessoas que você vai ter que vencer para poder vencer bolinhas. Pessoas que perdem a unção começam a ser obstáculos para os outros que têm unção. Talvez você conheça isso, eu conheço, tá, queridos? Conheço muitas pessoas que perderam unção e que hoje são obstáculos, são pedras de tropeço para aqueles que têm unção. Pessoas que perderam unção são aqueles que dão para trás, que dão para trás, sabe, quando a história é de você buscar viver pela fé e entrar nos desafios de Deus, tá? Um não ungido ou um ex-ungido, né, um ex-ungido, ele se torna um chato, um ex-ungido se torna difícil de engolir, é um Saúl da vida, sabe? E falar em Saúl da vida, eu posso dizer, Saúl era o cara tacador de lança. É, queridos, Saúl, ele quis matar Davi, sabe? Um ex-ungido tenta matar o cara que é ungido. pode ter certeza, filho. Você já se deparou com situação, você tá cheio de gás, você tá cheio de vontade, você tá cheio de fôlego pra fazer as coisas na casa do Senhor, pra fazer a obra na casa do Senhor. Aí você pega um ex-ungido, comenta daquilo que você deseja fazer, daquilo que você tá ardendo pra fazer, daquilo que tá vibrando dentro de você pra fazer, e o ex-ungido te dá um balde de água fria na cabeça. É, querido, é, a gente se depara com isso, é, filha. Pessoas que tentam nos paralisar, ex-ungidos, Davi queria ir pra peleja, o que que Saúl disse? Não, você não pode ir, não, você é moço demais. Olha o que que Saúl faz, queridos, olha só o que que 1 Samuel capítulo 19, verso 9 e 10, você encontra lá o seguinte, uma narrativa assim, enquanto Davi estava tocando harpa, Davi, perdão, Saúl tentou encravá-lo na parede com sua lança, mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar naquela mesma noite. Olha, um ex-ungido vai fazer de tudo pra matar quem tem um som. Pode ter certeza disso. Então Davi, antes de enfrentar é, 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 Golias, ele teve que enfrentar aí mais essa peleja ali, também enfrentar a Saúl. E olha que era do mesmo exército, tá? Olha que era do mesmo povo, olha que tava assim, na mesma linha de batalha, sabe? Porque o cara não era o experimentado em guerra, não era o doutorado em guerra, não era, sabe, catedrático em guerra, mas ele se deparou com isso. Quando você tem um som e se depara com um ex-ungido, te prepara pra perseguição, tá? A pior coisa que pode existir em uma pessoa, ou a pior coisa que pode existir no cristianismo, é a pessoa ser da ordem de Saúl, ou seja, da ordem dos ex-ungidos. Sabe que a pior coisa que tem é ser dessa ordem. O cara que não anda pela fé, o cara que não acredita mais que Deus opera milagres, o cara que dá glória a Deus, o cara que dá aleluia, o cara até que louva, o cara até que lê a Bíblia, mas não acredita mais no Deus do Impossível, não acredita mais que Deus pode usar quem ele quiser. Esse é o cara da ordem de Saúl, sabe? Eu quero te desafiar a você ser da ordem de Davi, viu, querido? Viu, querida? Seja da ordem de Davi. A nação 400 é da ordem de Davi, viu, querido? É da ordem de Davi. A unção está sobre nós, a unção faz a diferença, e nós vamos adiante na batalha, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão no mundo. Tá, querido? Eu quero te desafiar a tomar esta postura. Amém? Seja uma pessoa da ordem de Davi, sabe? Quando você é da ordem de Davi, Davi, ele soube tratar com a rebeldia de Abissalão. Ele soube tratar com o seu filho Abissalão quando houve a diversidade. Agora, quando você é da ordem de Saúl, olha, meu querido, você trata como Saúl tratou Davi, sabe? Você se torna um especialista em lança. Seta pra lá, seta pra cá, tudo pra poder matar quem tem unção. Tá, querido? Pode ter certeza. Quando você se depara com alguém da ordem de Saúl, ele faz de tudo pra matar quem tem unção. Ele inventa calúnia, ele inventa mentira, ele fala calúnia e mentira é a mesma coisa, ele fala aquilo que ele vê, aumenta o ponto, um conto, sabe? Ele faz de tudo pra destruir, pra paralisar quem tem unção. Proíbe as pessoas de se relacionarem com ela, faz de tudo pra parar as pessoas que têm unção, querido. É da ordem de Saúl, tá, queridos? Preste atenção mesmo. Tem gente, tem muita gente aí que pode estar andando do seu lado que é da ordem de Saúl. Você tá cheio de vida, tá cheio de expectativa, tá cheio de confiança em Deus. Ah, querido, aí você tem um dar pra trás do seu lado que só vai te paralisar, só vai te tirar fé, só vai falar que você não tem condição, só vai falar que você não é capaz, falar que você não pode. Ah, querido, pode ter certeza. Começa a avaliar aí, bem? Tera de desafiar. Não seja uma pessoa da ordem de Saúl, não. Seja uma pessoa da ordem de Davi. Davi, cheio de amor. Davi, cheio de perdão. Davi, cheio de humildade. Davi, cheio de quebrantamento. Sabe, da Saúl, quando ele foi rejeitado, então ele se torna um exungido. Deus o rejeitou. Deus o rejeitou. Deus o rejeitou. Quando era pra ele esperar a ordem que Samuel havia dado, ele decidiu não esperar. Ele não aguardou em Deus, não ouviu a direção de Deus. Deus o rejeitou. Deixa eu te dizer, querido, se você não espera o tempo de Deus, se você não aguarda o tempo de Deus, olha, filho, Deus vai te rejeitar. Na minha vida, olha, eu esperei até o último momento pra tomar a decisão na minha vida. porque eu queria entender qual era a vontade de Deus. E hoje eu tenho certeza que eu não sou um rejeitado do Senhor. Hoje eu tenho certeza, como Saúl se tornou um exungido, eu tenho certeza que eu sou da ordem de Davi. A unção do Senhor está sobre mim. A unção do Senhor está sobre todo aquele que espera e aguarda o tempo de Deus e a direção de Deus, querido. Pensa bem que coisa tremenda. Saúl, um exungido, chefe dos profissionais dos não ungidos. Querido, é ali que a gente estava vendo naquela batalha. Se pelo menos ele ainda fosse um ungido à frente daquelas pessoas não ungidas, faria diferença. Mas ele é um exungido na frente de pessoas que não têm unção nenhuma. E aí não vai renascer Golias, não. E aí vai tremer, e aí vai ter medo. Se vai se esconder, vai, queridos. Vai. Talvez você fale assim, ah, pastor William, mas Davi se escondeu na caverna de Adulão. Davi se escondeu na caverna de Adulão porque ele não queria ser morto. E ele ainda respeitava a posição de Saúl. Sabe, foi lá na caverna de Adulão, foi ali que nasceu a nação Quarticéus. Sabe, porque se juntaram a ele. Os revoltados, os endividados, com problemas de espírito, sabe, se juntaram a ele. Quatrocentas pessoas se juntaram a ele. Bem, é isso que aconteceu. E aí, então, surgiu a nação. Mas ele fugiu para ali por causa disso. Presta bem atenção. Satanás, ele é um exungido. E ele conhece a diferença de um que tem um são e o outro que é sem um são. E é por isso que ele persegue todos os ungidos. Se você é um ungido de Deus, querido, pode ter certeza. O inimigo da tua vida, ele vai te caçar. Ele vai te perseguir. Ele vai fazer de tudo para paralisar o seu ministério. Ele vai fazer de tudo para paralisar o teu chamado. E ele vai até usar os exungidos para isso. E vai usar os exungidos para isso. Porque ele é um exungido. Todos os exungidos trabalham para perseguir os exungidos. É o mais claro que a gente vê acontecendo até os dias de hoje. Presta bem atenção. Saúl era forte, era alto e era o rei. Ninguém melhor para enfrentar Golias do que ele. Por que não enfrentou? Porque não tinha um são. E a unção faz a diferença. Entende? Quem você é? Qual é a sua postura? Agora, então, olha o que acontece na narrativa bíblica lá em 1 Samuel, capítulo 17. Saúl pega a sua vestidura de guerra. Sabe? A vestidura de um exungido. A vestidura de alguém que não mais acredita que em Deus pode vencer. Que não tem a unção para ir adiante numa peleja. Davi é convidado. Ele tem que vestir a roupa de Saúl. Ah, querido, nada bate. não é o mesmo número. Presta bem atenção, querido. Você não tem que ficar tentando vestir a armadura de Saúl, não, querido. Deus tem para você a unção para o teu chamado. Você não precisa tentar vestir a armadura de ninguém e principalmente de um exungido. Preste atenção, querido. Não tente vestir a armadura de um exungido, não. Você é ungido de Deus e a unção sobre ti faz a diferença. Imagina o ridículo que foi Davi vestir a armadura de Saúl. Pinta o quadro aí. Que ridículo. É, filha, tem muita gente boa, cheia de unção, que está tentando vestir a armadura daquele que perdeu uma unção. pensa nisso em nome de Jesus e cuidado com os exungidos na sua vida. Amém? Eu amo você e quero o melhor de Deus para a sua vida. Isso são atitudes de um vencedor. Amém? Pense nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Manda tua mensagem aí. Compartilhe esse vídeo. Não esqueça de fazer sua inscrição. não esqueça de compartilhar e vamos estar juntos. Amanhã tem café forte às dez horas. Amém? Às vinte e duas horas nós estaremos aqui em nome de Jesus. Mas eu quero orar por você. Como é que você está se sentindo? Como é que está a tua alma nesse dia? O que você tem experimentado nessas horas? Eu quero orar por você em nome de Jesus. feche os seus olhos se você pode e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar sobre sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eu quero Senhor a Deus te louvar eu quero te adorar eu quero glorificar o teu santo nome porque Senhor as noites tem sido de crescimento as noites tem sido de ensinamento da tua palavra quantos homens ungidos Senhor a Deus estão compartilhando Senhor Deus Pai a tua palavra verdadeira viva para gerar vida Senhor Deus Pai em cada pessoa Senhor Deus mundo afora Pai usando Senhor Deus Pai a internet como meio de comunicação as redes sociais Senhor Deus para ser instrumentos para ministrar sobre a vida dos teus filhos Pai a Deus e eu me junto a cada um deles nesta noite para abençoar os teus filhos Senhor que querem crescer na graça e querem crescer no conhecimento da tua palavra Pai em nome de Jesus renova um são sobre cada um Senhor dos teus filhos ó Pai ó Deus revigora a alegria dos teus filhos Senhor ó Deus que venha Senhor a alegria da tua salvação sobre a cabeça dos teus filhos e fortaleça os teus filhos Senhor ó Deus Pai nas adversidades que têm se manifestado nesses dias Pai aquele que precisa de um milagre em nome do Senhor Jesus Cristo eu quero liberar um milagre nesta noite ó Pai aquele que precisa de cura em nome do Senhor Jesus Cristo eu determino a enfermidade seja qual for o teu nome fora agora em nome do Senhor Jesus Cristo aquele que precisa Senhor Deus da provisão dos recursos financeiros ó Pai ó Deus dá o peixe Senhor para que os teus filhos possam Senhor Deus tirar Senhor ó Deus Pai querido os recursos Pai querido envia os recursos é o que eu te peço usa Senhor ó Deus quem o Senhor desejar usar Pai para abençoar os teus filhos ó Pai ó Deus muitos estão esperando seiscentos reais do governo e não conseguem ver esse recurso chegar nas suas contas mas o Senhor pode mandar muito mais aos teus filhos que se chamam pelo teu nome Pai abençoa os teus filhos Pai enriqueça os teus filhos nesses dias tão tenebrosos do Pai em nome de Jesus Senhor ó Deus a subvenção Senhor ó Deus Pai ao óculos a viúva Senhor o desempregado ó Pai querido ó Pai amado aos trabalhadores Pai querido liberais Senhor ó Deus aqueles que não tem uma carteira assinada ó Deus que trabalham Senhor ó Deus Pai e agora não podem trabalhar por conta Senhor ó Deus Pai desta quarentena ó Deus abençoa Senhor ó Deus traz a provisão para estas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo ó Pai querido ó Pai amado ó Deus eu creio Senhor ó Deus eu creio que o Senhor pode mandar maná do céu Senhor eu creio que o Senhor pode mandar colonizes para os teus filhos eu creio que o Senhor pode até usar corvos Senhor ó Deus Pai para abençoar os teus filhos é Pai corvos a imagem é daquilo que não é bom a imagem é daquilo que é traiçoeiro ah Deus eu acredito que o Senhor pode mandar até o diabo mandar Senhor ó Deus a tua bênção para os teus filhos ó Pai ó Deus em nome do Senhor Jesus Cristo ó Pai ó Deus Pai que a unidade do corpo de Cristo não seja abalada Senhor ó Deus que os teus filhos estejam unidos ó Pai ó Deus sem uma bandeira de denominação Pai que caia por terra isso no mundo cristão Pai querido ó Pai amado que entendamos ó Pai que somos um só corpo ó Pai ó Deus Pai querido ó Pai amado manifesta o teu poder Senhor eu abençoo a tua igreja eu abençoo os teus filhos eu abençoo a nação 400 Pai eu abençoo a nação Pai é nosso Brasil em nome do Senhor Jesus Cristo amém e amém se você recebe querido amém dá glória a Deus aí libera a tua palavra de bênção libera a palavra de bênção para a pessoa que está do teu lado para a sua família amém libera a palavra de bênção aí no seu grupo de WhatsApp libera uma palavra de bênção aí nas suas redes sociais libera uma palavra profética de bênção nesta noite em nome do Senhor a unção está sobre a tua vida libera uma palavra de bênção aí em nome de Jesus para a glória do teu nome amém para a glória do nome do Senhor eu te espero amanhã às 22 horas nosso café forte é a última palavra amém na série atitude de um vencedor presta atenção Deus está falando eu tenho certeza depois você compartilha aí viu o que que Deus está ministrando no teu coração de repente ele falou com você alguma coisa que não falou comigo compartilha essa bênção amém e eu quero ser abençoado também através dessa palavra daquilo que Deus te deu como discernimento daquilo que o Espírito Santo falou com você nós estamos na escola do Espírito Santo tenha uma noite abençoada que o Senhor os renove eu amo a tua vida Deus te abençoe a paz do Senhor Jesus